3 carros que tem a manutenção muito cara e você não sabia Chevrolet Malibu Eu já fui louco pra ter um carro desses lá quando ele era zero quilômetro ainda, uns 10 anos atrás Mas nunca deu negócio O carro é muito confortável, mas é um carro um tanto quanto micado Veio pra bater de frente com o Fusion e não conseguiu E a manutenção desse carro é pesada Principalmente agora com o passar dos anos que esse carro tá passando de mão em mão e caindo na mão de quem não cuida Parte de acabamento, principalmente parte de suspensão e câmbio é bem pesado Um dos Chevrolet mais caros dos últimos 10 anos Ford Edge, pra quem não sabe a Ford Edge nada mais é do que o SUV do Fusion E essa geração da Edge eu acho muito bonito, é um carro que eu acho que até teria ainda hoje Mas é caro de manter, se o Fusion já é salgado, a Edge consegue ser como um todo até mais cara de manter do que o seu sedã Mitsubishi L200 Triton Mitsubishi por si só é um carro um pouco salgado de manter Mas a Triton consegue ser, entre as picapes, uma das mais caras Ela, Ranger e Frontier ficam ali, ó E em muita coisa a Frontier vai ser a mais cara delas É uma excelente picape pra barro Ela é bem robusta, eu gosto bastante Mas você tem que estar ciente que a manutenção é puxada